Salve a Zaiadim, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal preferido da internet e se interna, meu mano. Mais um episódio aqui então de Do Mais Forte ao Mais Fraco. E hoje eu orgulhosamente trago aqui pra vocês então um dos apps mais pedidos por vocês. Hoje a gente vai ver aqui todos os vilões de filmes de Dragon Ball e a gente vai tá ranqueando eles do Mais Fraco ao Mais Forte. E cara, são 22 personagens, tem muita coisa interessante nessa lista, muita coisa assombrosa e dá só uma olhada. O mais forte da lista, se não fosse através dos suportes, ele seria o quinto mais fraco de 22. Isso é realmente absurdo, mano. Deixa aqui um like, se inscreve no canal, vamos começar. E recadinho rápido aqui pra vocês, rapaziada. Hoje à noite, às 19h, teremos live reagindo ao novo trailer de Spark Zero lá no canal de live, tá bom? Link na descrição, geralmente eu tava reagindo todos os trailers aqui no canal principal mesmo, mas esse eu vou deixar pra reagir lá, tá bom? Então, passa lá, 19h, livezinha de Dragon Ball hoje. Agora chega de rolar, mano, e vamos começar logo aqui de uma vez. As pessoas perguntam, Marlon, por que você parou de usar a sua intro? Ela é tão massa, eu sinto tanta nostalgia quando você usa ela. E bom, eu só parei de usar, não tem motivo, eu só parei de usar porque, sei lá, mano, isso é muito 2015, muito 2017, entendeu? Eu gosto da intro, mas eu acho que tirar a intro e usar ela só as vezes pra dar aquele sentimentos de nostalgia é da hora. O mais fraco da lista é a Zangia, eu acho que é assim que pronuncia, eu chamo de capanga do Bojek, acho que é assim que tá bom. Ela tem um total de 29.150 de dano, é a única personagem da lista do jogo todo até agora que tem menos de 30.000 de dano. Então, eu creio que de todos os personagens, todas as listas que eu já fiz, né, ela é o boneco mais fraco do jogo até agora, mano. Até mais fraco que a Titi, inclusive. E não é pra menos, né, cara, tem especiais bem buchas, né, e inclusive ela vem com duas barras de HP, o que eu acho absurdo, porque tecnicamente ela é mais forte que o Kuririn, e o Kuririn tem três barras. Mas, enfim, vai ter também aqui esse ataque aqui, ó, Trap Shooter, que é um ataque ridículo, muito personagem ter esse ataque podre aqui. O próprio Bojek, o próprio Broly Super Saiyajin e derivados, né. Esse ataque é um pouco chato de calcular, porque nem sempre ele dá o dano certo. Agora ele deu, ó, 5.200 é o dano máximo que ele dá aqui com ela, tá? Só lembrando também que ela vai ter paralisia, esse negocinho aqui, essa rede de choque, sei lá. Eu acho legal porque gasta um nível só, então é bem quebradinho. Na 2 pra cima ela vai ter aí o Width Sense, muito ruim, que ele é um After Imagem. E assim, cara, ela é fraca, né, inclusive ela vai ter o Ultimate mais... Na verdade não, não é o mais fraco não, é o segundo mais fraco da lista. O Ultimate mais fraco da lista fica pro segundo colocado dos mais fracos. Mas enfim, mano, a Sangue, ela é bem fraquinha. Eu até curto o combo dela e o design também, né, o Curelinho... O Curelinho se apaixona pela mulher assim que vê, né, mano, gado demais. O segundo mais fraco da nossa lista é o Broly Base. Ele é bem bucha, tá? Ele é muito bucha. E eu diria que ele é um dos piores da lista, um dos piores personagens do jogo pra você jogar. Porque olha só, velho. Ó que combo ruim, Broly. Ó que combo escabroso, velho. Pô, mano, ele bate pra bração, ele bate com os bração aberto, tá ligado? Porra, Broly, calma aí, mano. Tu tá na forma base, meu chapa. Tu não tem shape ainda, não, pra tá... Quer dizer, shape ele tem bastante, né? Mas enfim, tu não tá grandão, igual o lendário, pra ficar andando com os bração aberto. Você tem um shape humilde, né, cara? Eu queria eu ter esse shape humilde aí. Enfim, tem o ultimate mais fraco da lista. Tá, assim, bem fraquinho mesmo. E tem especiais podres. Mesmo em full power, você vê aí que ele não dá um dano muito decente. Ele vai ter aí o Kakarot de full power, ele é levê dois. E vai ter o Widsense. Widsense, mano. Ah, a After Imagem aí seria bem melhor. Enfim, mano, o Broly Base é bem bucha. Segundo mais fraco da lista, com 31.600 de poder. Muito bem, então, o segundo mais forte da nossa lista é ele, Hiryu de Garni. Ele já apareceu na lista dos gigantes do jogo. E, se eu não me engano, ele ficou em primeiro lugar, né, velho? O mais forte dos gigantes do jogo todo é o Hiryu de Garni. Não é pra menos, cara. Ele acaba de lançar aqui um super explosivo wave, que dá mais de uma barra de dano. E isso sem full power. Absurdo. E detalhe, em full power, esse cara tem TP dash, mano. Ele tem TP dash em full power. Nem o Baby Osaru tem TP dash. É absurdo. Eu não sei se o Dianemba tem TP dash, mas, enfim, a gente vai ver depois aí. Ele tem uma das ultimates mais fortes da lista, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é, sim, a ultimate mais forte da lista. Real, é a dele. A ultimate mais forte é a dele, mano. Não tem o que fazer. E olha que um ataque bem bucha, né? Olha que é um vilão bem bucha. Bem bucha mesmo. O filme dele eu até acho legal, acho da hora, né? Porque a gente tem o Tapioca. Temos o Tapioca. Temos o Psajin 3. Temos um Vegeta muito bem desenhado. Temos o Gotenki sendo solado, que é sempre muito bom. Mas, no geral, é um filmezinho assim. Esses filmecos antigos de Dragon Ball. Não é lá, essas coisas. Ele vai ter, então, aí, ó. Explosive Wave e o Dark Ires. Que isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui, na verdade, é um after imagem bem quebrado, velho. Então ele vai ter aí, ó. Explosive Wave e um after imagem bem quebradinho, mano. Enfim, e o The Garden é... É da hora. Da hora no jogo, né? Porque tem o carisma de um bujão de gás. Muito bem, amigos. O nosso personagem mais poderoso da lista é ele. O nosso queridíssimo amigo Salsar. A nossa Ana Maria Braga de Dragon Ball. Olha só que belo corte de cabelo. Cara mais estiloso. Capanga Master do Kula. Ele vai ter um dano aí total de 48.970. Isso com suportes. Porque sem suportes, ele vai ficar com um total de 32.750. Deixando ele em quinto lugar dos mais fracos. Então, cara, realmente aumenta muito. E como é que isso acontece? Você me pergunta, cara. É muito simples. É aquele suportezinho maroto que vocês já conhecem. Aquele suportezinho lá que a gente gosta, que a gente curte. Que potencializa tantos poderes que você fica se perguntando. Meu Deus, quem pensou em colocar isso aqui? Estou falando dele, é claro. Felice Sing. Né, mano? Felice Sing. O que tem o que fazer? É muito quebrado. Você faz ele duas vezes. Ele gasta, então, dois níveis, né? E ele soma. E basicamente, cara, você potencializa os seus ataques em um nível. Que quebra. Parece que você está de red potar, mano. Olha só, velho. Mais forte que o ultimate do Broly. O L2 triângulo do cara em full power. Com o Furnace Sing. É muito absurdo isso aí, ó. Receba. Olha esse ataque dando mais de uma barra de dano, cara. Assombroso. E o full power? O full power vai embora, velho. O full power vai embora com a barra de HP do adversário. Dá só uma olhada nisso, mano. É simplesmente quase duas barras e meia de dano. Assombroso. Assombroso. Olha que coisa boa, né? Agora voltando aí aos personagens mais humildes da lista. É isso aí, galera. Continuando agora com os mais fracos. O terceiro mais fraco é o Bojack Base. Ele é bem ruim, na verdade. Eu acho esse personagem... Sei lá, velho. Não sei. O design dele base é até melhor que o design dele no full power, né? Porque ele full power fica... Sei lá. É só um Android 13 barra Broly. Com verde aí, marcador de texto. Eu prefiro o design dele nessa forma. Vai ter aí o Trap Shooter. Que, como eu já falei, né? Dependendo de como tu lança ele aí. Vai dar muito dano. Vai dar pouco dano. Então, ataque bem paia. Tem aí full power. E ele vai ter também aí o... A barreira, né? Ele tem uma barreira que ele também mantém na próxima forma dele. Aliás, os suportes dele são os mesmos. Na forma super dele, né? No full power. Enfim, tem ultimate bem bucha. Suportes bem buchas. Combos até completinhos. Mas ele é muito lento. Então, sei lá, cara. Gosto mal. Beleza, beleza. O nosso quarto mais fraco da lista é o nosso primeiro Super Saiyajin Blue. E se mais alguém usar essa porcaria de Trap Shooter nessa lista, eu vou ter que botar fogo nesse jogo. Enfim, amigos. Broly, Super Saiyajin é o próximo. Ele basicamente mantém... E que TP foi esse aí, hein, CPU? Tamo de um taço, hein? Ele basicamente mantém os mesmos combos da forma base, só que um pouquinho menos lento. Um pouquinho menos bucha, né? E ele vai ter aí um Super Explosive Wave que, tipo assim, não é dos melhores, né? Inclusive, dá só um pouquinho a mais de dano que o ultimate do bojack base. Aliás, o Broly tá na frente do bojack base por menos de 100 de dano. E 100 de dano nesse jogo é tipo isso aqui, ó. Ó, mano, isso aqui dá mais dano do que a diferença de dano que o Broly tem com o bojack, velho. Olha só que absurdo. Porque o bojack tem 31.780 e o Broly tem 31.840. Então a diferença é que você nem vê na barra de HP, cara. Você percebe que tem alguma coisa errada com o balanceamento do jogo? Quando o Galick Jr. tá na frente do Broly, na frente do bojack, né? É complicado, mas sim, o Galick Jr. é mais forte que ambos. E mesmo que o ultimate dele seja tão fraco, ainda assim é mais forte que o ultimate do Broly base. É mole? Não, é bem duro, na verdade. E esse golpe de rush aí, ele é... Meio que o golpe de rush padrão do 3x1, né? Quase todo mundo lá que tem golpe de rush tem esse ataque. E ele também é padrão de muito boneco aqui no 3x3, né? Tipo o Kid Trunks e o próprio Freeze, a terceira forma. Penseba que esse ultimate dele é um pouco difícil de calcular, né? Ele vai ter o que aqui? After Imagem. Muito bom, né? Muito bom. E vai ter também aqui esse Choquinho, né? Enfim, o ultimate do Galick Jr. é um pouco difícil de calcular. Porque você vê que ele dá 3 hits e não soma, né? Assim, ele perde a contagem de hits aí, ó. Tá vendo? Só que eu fiz aqui o cálculo. É um total de 14.000... Ou melhor, é 14.000. 14.601. O que é mais forte que o ultimate do Broly, você tem ideia. Enfim, no total, o Galick Jr. vai ter aí um dano de 32.881. Ficando acima do Broly Super Saiyajin. Ah, cara. Às vezes é um pouco difícil tu tentar tancar. O maravilhoso tem caixa de 3, né? O próximo da lista é o Slug. 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 Me chama como tu quiser. Sei lá, velho. Ele vai ter aqui uma média de 32.270 de poder de luta. Olha como eu adoro falar isso. Ele é bem fraco, na verdade. Ele é bem bucha. Um dos piores bonecos do jogo que você tá jogando. Olha isso aí, velho. Bora. Olha que combo feio. Olha que combo... Olha que combo, velho. Escabroso. Mano, se ele tivesse um golpezinho de rush... Eu colocava na minha lista de bonecos. Eu colocava. Tivesse um golpezinho de rush aí. Eu colocava na minha lista de personagens jogáveis. Porque ele tem Explosive Wave. Por mais estranho que isso possa parecer, o cara tem Explosive Wave. Ele vai ter aqui o High Tension, que só aumenta... É... A carga de Ki e o dano de combo. Então, nada muito interessante. E o teammate dele é... Só vai reto. E acaba de pinar um ataque, só vai reto com o adversário parado. Tamo junto aí, o Slug. Tamo junto, meu parceiraço. E é um especial... Tem paia, né, velho? Olha que bicho paia, mano. Lamentável. Teu filme é muito ruim, cara. Vai-se embora. Metal Cooler é o nosso próximo personagem. Olha que coisa boa, né, velho? Eu acho Metal Cooler legal. Esse filme aqui é um filme muito bonito de Dragon Ball, inclusive. Muito bem desenhado. Tem momentos assombrosos. É só um pouco paia, né, os guerreiros batendo, né? Dando soco em máquinas e machucando a mãozinha, né? Os robôs meio duro. Enfim, Metal Cooler não tem nada de especial, nada de muito incrível. Ele vai ter aí a Supernova. Que, inclusive, dá um dano muito bom. E é só por isso que ele tá tão alto na lista, né? Porque a Supernova dá 17 mil de dano. Ele tem um total de 34 mil e 40. Você vê que não é tão forte. Isso é por conta do L2 pra cima dele. Que é aquele golpe lá de dedinho de bolinha de energia. Ele vai ter, então, aí o TP. E vai ter a restauração no level 4. E eu acho que ele deveria ter um level 6 de nível. Não um level 4 que limita muito ele. O combo é legalzinho. Eu gosto dele, mas, sei lá... Não é muito usual, não. Olha o primata na nossa lista. Tarlys Osaru. Um dos piores... Bom, eu acho que é o pior Osaru do jogo, ele. O Osaru mais fraco do jogo todo é o Tarlys. Que bucha, hein, meu chapa? Que bucha. Enfim, mano. O Osaru já fiz vídeos de... Eu já fiz um vídeo, né? Sobre personagens gigantes. Isso incluía todos os Osaros também. Então, eu não preciso ficar falando tanto sobre ele. Afinal de contas, os Osaros, eles são quase que um padrão. Só muda, assim, algum especial ou outro. E a cor da skin. Porque no final até o combo é o mesmo. Até os suportes são os mesmos. Então, não tem o que eu ficar dizendo aqui, tá bom? Osaru é ruim. E esse é o pior Osaru do jogo. Mas ele vai ter aí um dano superior ao do Metal Cooler. Por isso que ele fica aqui. Mas é por pouca coisa. Voltamos aqui para o homem. Super Galick Jr. E olha só. Eu cometi um pequeno erro, tá? Desculpe, Broly. Vou me desculpar aqui agora. Vou me retratar aqui agora. Porque eu havia dito que o Broly tinha a ultimate mais fraca do jogo. Mas não, galera. O Broly não tem a ultimate mais fraca do jogo, não, tá? A ultimate mais fraca da lista de hoje fica pelo mano Galick Jr. Super. Super Galick Jr. Porque essa zona mortal é simplesmente uma bucha. Olha isso, cara. Olha isso. O ataque dá... Mano... Isso dá menos dano que um Super Kamen Romain já carregado? Seu bucha. Como você conseguiu subir tanto na lista? Eu me pergunto, cara. Eu me pergunto como que esse cara subiu tanto na lista. Vai fazer o quê, né? Você vê que a gente passou por uns caras tão bucha aí atrás. E ele tem esse negócio aqui que potencializa os danos também, né? Só que não potencializa tanto. E o pior é que esse suporte ele nem soma. Então os suportes que não somam fica aí meio... Né? Não adianta muita coisa não. Vamos usar aqui o golpe de agarrar dele. Assim, aumenta um pouquinho os danos, mas sei lá, mano. O Galick Jr. é muito feio também, né? Vamos jogar com um boneco velho desse aí, ó. Combo velho todo estranho. Olha que combo feio, mano. Nossa, nem acerta, velho. Que paia. Chegamos nele aqui então agora, rapaziada. Nosso esquentista de 47 anos preferido. Android 13. Android 13 estiloso, né, cara? Ele usa bonezinho e suspensório. Olha que coisa magnífica. Ele vai ter aí uns golpes bem genéricos, na verdade. Não tem suportes fortes, né? Ele vai ter um High Tension. E vai ter aí um Width Sense. Ah, Width Sense. Por que não After Image, né? Vai ter aí então o SS dele, Bomber. E ele vai ter aí 35.050 de dano máximo, tá? Na média. Ele tem uns combinhos até da hora. Eu acho que ele tem uma boa velocidade pra combo. Se ele tivesse lá uma barreira Android ali, vem um... Quem sabe, né? Aparentemente, eu já sei por que que o nosso amigo Tarlis, Turles, Turlesce, não quis se transformar em mamaco no filme, né? Ele sabe. Ele sabe que ele é mais bucha em Osaro do que na forma base, né? Vai entender. Enfim. E nosso amigo Tarlis está aqui acima na lista dos demais que já passaram. Ele tem um dano aí até grande. Se você dá aquela comidinha na fruta. Aumenta bastante o dano, tá? Potencializa real aí os especiais. Nosso amigo Turlesce. Que é bucha em Osaro, mas... Dá uma melhoradinha quando você volta para a forma base. Coisa boa, né? Coisa boa em Clayton. E o ultimate dele, cara, sinceramente, é um dos ultimates mais legais do jogo. De verdade. Não é à toa que ele virou um ataque de rush do Golden Freeza. Lá no Tenkaichi 4 na beta atual. Vai dizer se esse é um ataque que o Freeza faria, mano. Esse ataque é muito da hora, velho. É muito da hora esse ataque, mano. Muito top mesmo. E ele virou Osaro criando a sua própria lua artificial porque ele é brabo. Quer dizer, ele não é tão brabo porque é o pior Osaro do jogo, né? Então sai fora daí, tá? Vaza. O Dr. Willow é o supra-sumo dos vilões dos anos 80 e 90, né? Olha esse design, cara. Muito feio. Muito feio. Enfim. Nosso amigo Dr. Willow está assim na lista. Ele tem um dano aí de 36.720. E eu acho que é isso, né? Eu curto esse especial. É um especialzinho da hora. Ele vai ter aí barreira e vai ter também aí o Full Power. Full Power que não potencializa. É só um Full Power mesmo. Só pra você chegar ali no Mass Power sem muitas firulas porque não potencializa bomba nenhuma. Esse especial aqui é muito horrível. E também nem acerta direito. Mas fazer o quê, né? O Dr. Willow já teve muito tempo de tela. Vá simbora. Cooler Base. Chegamos aqui no nosso amigo Cooler Base. Cooler. Cooler. Refrigerador Electrolux Inox Frost Free. É... Desculpa. Enfim, meus manos. Ele é bem bucha, né? O Goku pisa nele na forma base. Ele tem que apelar pra sua transformação pra poder, né? Ficar forte ao ponto que nem o Kaioken ser suficiente pra escapar dele. O Cooler, ele tem uma diferença muito grande. Da final form dele pra forma base que é igual a forma do Freeza final. É bem interessante isso, né? Porque o Freeza forma final, ele já tava solando ali o Goku. Usando metade do seu poder. Usando 100%. Fica mais forte, porém... Você vê que o... Você vê que o... O Especial Yardim é bem melhor. Enfim, vai ter aí o After Image ali pro V2 e... Isso, isso, o Choquinho. Se ele tivesse um golpe de Rush... Quem sabe eu não o usaria em meu time, né? Mas como não tem, é lamentável. Então, já pra emendar aqui, ó... O Cooler Final Form é o próximo, tá? Eu vou só transformar aqui. Ele aumenta um pouco o dano nos ataques aí na média. E eu gosto muito quando o personagem... É... Tá na nossa lista. Do mais fraco ao mais forte. Quando a transformação dele já é o seguinte. Porque fica mais fácil. Não tem o que voltar a escolher outro personagem. Enfim, eu gosto muito do Cooler Final Form. Acho muito da hora o design dele. Tá usando máscara, capacete e cropped, né? Joga muito esse menino. Como também é bem da hora. Tem um golpezinho de Rush que eu gosto. Tem quatro barras de HP, o que é muita coisa. E eu só acho que falta dar um suportezinho melhor, né? Porque essa barreira LV2 aqui me quebra um pouquinho, né? Barreira LV2. Enfim, mano. Era o que eu tinha pra dizer. Era isso aí mesmo. Ah, sim. E... Death Beam é muito paia. Parem de usar Death Beam, por favor. E o próximo da lista é o Janemba. Super Janemba. Eu achava que ele fosse mais forte, tá? Realmente esperava que ele estivesse um pouco mais acima na lista. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não acontece. Ele vai ter aí, então, TP e esse... Esse raiozinho aqui que para Kamehameha também. Se eu não me engano. Aí, ó. Transmissão instantânea de cabeçolinhas. Enfim, cara. Fupower fica mais forte, obviamente. Infelizmente, não tem nenhum suporte de Fupower para potencializar os ataques. Então, fica por isso mesmo. E o Super Janemba... Tem algum fã do Super Janemba aí? Eu já fiz um vídeo só sobre ele aqui no canal. Porque ele tem um combo muito da hora, velho. Gosto do combo dele. Mas, assim... Para usar as minhas Multiplays aí já é outra história. Porque acaba não compensando tanto assim. Mas, enfim... Ele vai ter aí um Ultimate que dá... Um dano até legal. Dá mais de uma barra de dano. Ele vai ter um dano total aí de... 39.250. Não sei se eu já falei ou não, mas... Tá aí. Quase 40k. Bem próximo do top 2, né? Dos mais fortes. Então... Ele até que é bem forte, sim. E esse ataque é muito massa. I like this. É isso aí, meus nobres. Bojack está aqui em cima da lista. Né, mano? Olha a coisa boa. Esse Pump Up aí é coisa de Android, cara. Por que que tu tá fazendo, mano? Que negócio paia. Deveria ter mantido o Full Power da forma base, né? Seria bem melhor. Porque ele manteve a barreira, né? Era só ter mantido o Full Power também de suporte. Seu Buxa. Ele tem aqui o ataque de Rush... É... Meu paia, na verdade. Não sou muito chegado nesse ataque de Rush aqui, não. E ele tem um teammatezinho da hora. Pena que a única vez que ele apareceu em tela foi quando o Gohan interrompeu com um socão no Buxo, né? Quer dizer, ele fez um socão no Buxo antes. Bojack... Ah, meu Deus! Eu vou morrer com um socão no Buxo. Receba meu Full Power, o Gohan. Receba meu Kamehameha com 2% de poder. Seu Buxa. O Bojack Full Power tem 39.760. Fica só um pouco acima do Super Janembo. Olha que já terceira aparição desse cara nas nossas listas, né, velho? Já apareceu em Androids, apareceu em Fusões e agora em Vilões de Filme. Já pode pedir musga no Fantástico. Enfim, Pump Up, né? Padrão. Peba demais. Aumenta combo e só. E ainda reduz a carga de Ki, né? Coisa boa. Vai ter Explosive Wave aí, né? Super Explosive Wave. Dá um dano bem da hora, cara. Olha só isso aí, mano. Porra, coisa boa. Em 12 mil de dano, nada mal. Vai ter SS de Bomb também. E o Ultimate dele, eu acho da hora também, né? Que às vezes é um pouco difícil de acertar, dependendo de como tá aí no seu combate. Mas é um ataque muito da hora, velho. Eu gosto desse ataque. Muito bonito também. Um design incredible de ataque. Dito isso, ele também tem bons combos, tá? O Android de 13 tem bons combos. Então, uma excelente mecânica de combate. Eu gosto. E é isso. Olha a alegria do Gorodo aparecendo no vídeo mais uma vez, né? Afinal de contas, ele já esteve na lista de personagens gigantes. Enfim. Janemba Base é muito mais forte que o Super Janemba. E, consequentemente, também bem mais forte que todo mundo que apareceu na lista até agora. É até curioso, né? Que ele seja mais forte que aquele base. Ou melhor, aquele Super. Eu acho que o pessoal devia ter se atentado um pouco mais aí na hora de fazer aí essas médias de ataque. Olha isso, velho. Dá mais de uma barra em full power esse ataque e vai ir bucha. Ele vai ter aí o full power dos Osaros, né? Que só potencializa dano de combo e ainda te dá depth de defesa. Tu fica mais fraco quando tá com isso aí ligado, né? Muito bem. Ele tem um ultimate muito forte. Cara, dá quase duas barras de dano, velho. E é um ultimate de soquinho. Olha isso. Um negócio quebrado, velho. Olha isso aí, ó. Pô, quase duas barras. O primata aqui. Ele é meio lento pra combar. Não sou muito chegado. Então, fica por isso mesmo. Vamos logo pro próximo. Aí sim, hein, Broly. Tá altão na lista, meu chapa. Só é uma pena que tu tá abaixo do próximo, né? Porque, tipo assim, se eu tivesse abaixo do próximo vilão, eu ficaria muito triste, velho. Eu ficaria muito triste. Então, tipo assim, o Broly, ele acaba ficando em... Deixa eu ver aqui. Quarto lugar. Quarto lugar dos mais fortes. Broly, tu deveria sentir vergonha, cara. Porque, porra, tu deveria perder só pro Dianemba, mano. Literalmente, deveria perder só pro Dianemba e pro Hildegard, né? Eu acho que o Hildegard faria pirão do Broly. Vocês acham que o Hildegard faria pirão do Broly? O Broly é bem poderoso. Mas eu não acho que ele tankaria um Super Saiyajin 3, né? Sei não, hein? Não acho não, hein? Enfim, eu não preciso ficar falando sobre o nosso amigo bombado aqui, verdão. Afinal, o cara é tier Z nas tier list de boneco do jogo. É redundante ficar falando sobre o cara, né? Então, deixa eu ver. E pra encerrar a lista, é com muita tristeza que eu digo que em terceiro lugar temos ele, Super Slug. Cara, ele é simplesmente o boneco mais lento do jogo, cara. Mais lento. Continua com o Explosive Wave, né? E Pump Up. O cara é um androide. Enfim, cara. É simplesmente o boneco mais lento do jogo. Esse cara consegue ser mais lento que o Super Trunks. É inacreditável que esse cara consiga ser mais lento que o Super Trunks. Agora, por que esse cara é tão mais forte que todo mundo que apareceu aqui antes? Eu não sei. Esse cara é mais forte que o Broly dos especiais. Watch assim, cara. Que porra de nexo é esse aí, mano? Nada a ver, cara. Nada a ver. O Explosive Wave dele é mais forte que o Explosive Wave do Hero de Gard, velho. Insanidade que a gente chama, né? E eu não vou mais ficar falando sobre esse cara não, porque ele é ruim, é péssimo, é lento, é escabroso e, sei lá, chega. E essa aqui, então, foi a nossa lista dos vilões dos filmes de Dragon Ball, né? Do mais fraco ao mais forte. Fazer então aqui um top 3. Vou colocar aqui o Broly no top 1. Em top 2, eu vou colocar aqui o Android Super 13. E em top 3, eu fico um pouco na dúvida, mas eu acho que vou estar colocando aqui, então, o Super Dianemba. Gosto muito do Super Dianemba. E um top 4 aí, só pra mim lembrar que o cara existe, o Salsar. Salsar é muito bom, tem bons combos, tem uma mecânica de combate interessante. Então, esses seriam aí o meu top 4. E só pra encerrar com o top 5, colocar então aí o Cooler Final Form. Esses são, na minha opinião, os 5 melhores personagens que você tá jogando aí. Tem Kaishi 3 quando se trata de vilões de filmes. Tem os melhores especiais, combos, dano, enfim. É basicamente isso aí. Drop like, se inscreve, dá um trabalho pra fazer essa lista. E a próxima eu tô um pouco sem ideia, então deixa aí nos comentários uma sugestão aí, quem sabe a gente vê, tá bom? Muito obrigado, valeu, é nóis, vão devagar e falou!